Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos de volta aqui no Hero Channel e neste vídeo nós vamos falar sobre ressacas no mar. Sejam bem-vindos ao canal. Sejam muito bem-vindos ao canal Hero. Ressaca é aquela condição do mar em que as ondas realizam movimentos anormais, causados por uma rápida e violenta mudança climática. Então, enquanto em dias normais nós temos uma relativa previsão do que as ondas irão fazer na zona de arrebentação, nos dias de ressaca o mar fica violentamente imprevisível e nós não conseguimos prever o seu comportamento. Um dos estragos mais comuns causados pela ressaca é a destruição de calçadões e trechos de praia. Isso porque o volume de água trazido pelas ondas atinge a costa com extrema violência e energia suficiente para arrancar grandes pedras. A faixa de areia acaba se tornando um grande campo minado, com diversas pedras pontiagudas que podem ocasionar diversos acidentes. Um dos riscos da ressaca é o arrastamento de pessoas pelas águas. Em função da imprevisibilidade das ondas, é comum vermos pessoas transitando na faixa seca de areia, sendo surpreendidas pelo avanço das águas continente adentro. E este avanço imprevisível das águas pode ocasionar dois tipos de acidentes. A vítima pode ser derrubada sobre as pedras que foram anteriormente arrancadas pela própria ressaca, causando traumatismos graves. O retorno das águas em direção ao mar pode arrastar pessoas e levá-las ao afogamento. Nestes casos, se deve evitar de ir à praia nos dias de ressaca. Isso porque nunca se sabe o momento exato do avanço repentino das águas. Outro risco muito grande ocorre nos costões rochosos, locais que costumam atrair muitas pessoas para realizarem aquelas lindas, porém perigosas, fotos. A pessoa se posiciona em cima da rocha, esperando fazer aquela selfie com o mar revolto ao fundo. Aqui, da mesma forma, a imprevisibilidade das ondas pode atingir lugares mais altos repentinamente, ocasionando ou uma queda sobre a própria rocha, ocasionando traumas fatais, ou levando a vítima para o mar, próximo das rochas, ocasionando afogamento ou choques contra as rochas pelo movimento de outras ondas. Os resgates, nestes casos, geralmente são muito difíceis, oferecendo riscos de morte até ao socorrista. Então, não suba em rochas em períodos de ressaca. Essa pode ser a sua última experiência com fotos. Quando o mar está de ressaca, a dica é não entrar na água de maneira nenhuma, nem no raso, muito menos avançar mar adentro. Também não permaneça nas proximidades da linha d'água, pois as condições são adversas e o risco de morte é muito alto. Uma outra orientação é quanto ao período após a ressaca. Nos dias subsequentes, com a diminuição das ondas, costuma-se ter uma falsa sensação de segurança. O que acontece é que as fortes ondas costumam abrir novas valas ou aumentar aquelas já existentes. Então, as correntes de retorno se tornam ainda mais perigosas, puxando o banhista com mais força. Neste caso, passando a ressaca, é muito importante obedecer as sinalizações como bandeiras vermelhas e sempre perguntar ao guarda-vidas sobre o local mais seguro para aproveitar a praia. Vamos ficando por aqui. Esperamos que com essas dicas você não se arrisque desnecessariamente nos momentos de lazer, nos períodos de ressaca no mar. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, marcando o sininho que vai lembrá-lo dos novos vídeos. Curta e compartilhe este vídeo. Visite também o nosso site. Você pode ajudar a salvar muitas vidas. E compartilhe este vídeo.